No primeiro livro de Samuel, em seu capítulo 14, tem uma partezinha bem pequena que chamou a minha atenção, que é quando Ana está chorando com o Senhor, derramando as suas lágrimas no altar de Jeová, e o sacerdote Eli vem julgando ela, dizendo que ela estava embriagada de vinho ou de alguma bebida mais forte. E ela fala uma frase, no meio da frase, eu vou externar só essa partezinha dessa frase dela, ela diz assim, no meio dessa frase, já no final da frase, ela diz assim, derramando a minha alma perante ao Senhor. Todos nós sabemos que Ana esperou, estudos extras bíblicos dizem que Ana esperou 25 anos ou mais, pelo teu milagre. E quando ela vai se derramar, derramar a sua alma, como ela diz aqui, perante o Senhor, não tendo que aturar, tendo que aturar a sua esterilidade, ela tinha que aturar penina as suas frustrações, e como se não bastasse, quando ela sai com um pouquinho de esperança, vem o sacerdote Eli como pedra de tropeço nos caminhos dela, tentando desmotivá-la, e caluniando ela e difamando, dizendo que ela estava bebendo vinho, embriagada pelo vinho, ou por uma bebida até mesmo mais forte. E Ana diz, não meu Senhor, aqui ó, tá escrito ó, Ana respondeu e disse, não meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Como se não bastasse as suas guerras, você ainda enfrenta gente ruim por aí, né, como se não bastasse as suas guerras no reino espiritual, os problemas que você tem enfrentado, pessoas te incomodando, quando você chega pra congregar na sua igreja, ainda tem o sacerdote, ainda tem a liderança, ainda tem os irmãos de igreja, sei lá quem, aqui foi o sacerdote, aí eu não sei quem te perturba, que ainda vem pra cá perturbar você, com difamação, com calúnia, assim como fizeram com Ana. Mas, a Bíblia diz que Ana se defende, ele toma vergonha na cara, fica inclusive envergonhado, e diz pra ela, não, que o Deus de Israel considera sua petição, falou demais e viu a bagaceira que fez, um sacerdote que estava sem visão, um sacerdote que estava ali pra ser apontador, para julgar, para difamar, calúnia, ou seja, para desmotivar. Ana já estava arregaçada, ele veio pra arregaçá-la ainda mais, mas graças ao Senhor Jeová, Ana não levou pro coração, não levou pro peito, nem trouxe pra dentro de suas emoções, ela focou no céu, ela focou no altar de Jeová, e a Bíblia diz que ela sai de lá, já com o milagre praticamente em suas mãos. Na verdade, o milagre já estava nas mãos de Ana, só faltava ele se concretizar, se materializar. Foi aí que ela gerou. Sempre terão pedras de tropeços nos nossos caminhos. Quando a gente acha que está até melhorando, que a gente conseguiu sair de uma luta, de uma prova, da persistência de alguém que insiste nos perseguir, vem outro dito cuja, vem outra dita cuja, pessoas desgraçadas, infelizes, que se colocam mais uma vez em nossos caminhos pra tentar nos desmotivar. Isso é normal. Jesus passou por isso, Ana passou por isso. Eu já passei e passo por isso. E eu sei que você já passou e passa também por isso. Somos seres humanos. E essa é a realidade do mundo em que vivemos. Mas se nós olharmos para o alto e focarmos como Ana focou, não tem líder, não tem ovelha, não tem sacerdócio nenhum, sacerdote, sacerdotisa, não tem nada, nem ninguém, ninguém, nem no reino espiritual, nem no reino físico natural, que venha impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Ana gerou Samuel, cumpriu o seu voto e teve mais filhos. Sete, o número da perfeição. Vem aí sete bênçãos pra sua vida. É profético, você pega só se você quiser. Se você não quiser, você se pica, sai da frente e deixa alguém pegar que tem alguém precisando. Mas antes segura as pontas aí. Segura os sacerdotes, eles, que se colocam nos seus caminhos. Segure as peninas, que se colocam nos seus caminhos. Pegue elas, amasse-as e jogue por terra, sem dar satisfação, sem dar atenção. Porque o grande eu sou, está trazendo providência pra tua vida, sete chaves de milagre. Porém, pedras de tropeços, pessoas infelizes e invejosas, frustradas, vão se colocar nos meus e nos seus caminhos, para tentar nos tirar a paz e impedir a nossa vitória. Receba essa palavra, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Digite aqui nos comentários, apenas o número sete. É profético. Pai do Senhor.